Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá. Estaremos apresentando hoje, Megiddo Haarumagedon, no programa A Bíblia Viva. Nos últimos 1500 anos da história cristã, a tradição conta que talvez esse seja o local da última batalha descrito no livro de Apocalipse. Megiddo teria originado o nome Haarumagedon, ou Montanha de Megiddo. Porém, uma observação nos leva a concluir que é impossível esse local ser confundido realmente com uma montanha, sendo ele apenas uma colina de ruínas, cujo termo em hebraico é muito conhecido como Tel, Tel Megiddo. Então, qual seria o motivo pelo qual a tradição cristã colocou aqui como sendo o cenário final da batalha entre o bem e o mal? As escavações revelaram que Tel Megiddo começou a existir cerca de 4 mil anos antes da era cristã, ou seja, pelo menos 6 mil anos de história. Sendo assim, Megiddo é uma das cidades mais antigas do Oriente Próximo, e com certeza merece o seu lugar como Patrimônio Cultural Mundial declarado pela Unesco. O que vocês estão vendo aí, por exemplo, é o Portal dos Cananeus, de cerca de 3.500 anos atrás, e debaixo dessas lonas está o Portal Israelita, de cerca de 3.000 anos atrás. Em Megiddo foram os cavalos pelo menos 20 camadas de civilizações, entre elas, o que vocês estão vendo aí, os estábulos do período de ferro, o período dos reis de Israel, e quem sabe teriam sido os estábulos de Salomão, descritos na palavra de Deus. Os pesquisadores afirmam que talvez sejam na realidade os estábulos de Jeroboão II, rei de Israel. Parece que junto com a brisa podemos ouvir o som dos cavalos tropando na direção desta cidade, que era um dos centros militares da região. Em Termigdo ocorreram importantes batalhas ao longo dos milênios. A primeira delas foi no 15º século a.C., quando houve uma grande batalha entre o faraó Tutmoisés III, e uma grande coalizão dos cananeus. Os egípcios venceram esta batalha. Uma outra batalha importante ocorreu em 609 da Era Cristã, entre o Egito e o Reino da Judéia. Novamente, os egípcios venceram a batalha. Em 1918, ocorreu também uma batalha entre o Império Britânico e as forças do Império Otomano. Os britânicos venceram esta batalha. E o general Allenby foi considerado Lorde de Megiddo, ou Lorde do Armageddon. Talvez, a confusão deste local com o local onde será a batalha final se deve a alguns erros de interpretação. Alguns alegam, por exemplo, que por causa da morfologia, o nome deveria ser Har Moed, e não Har Megiddo. Sendo Har Moed seria a montanha da visitação, uma alusão à batalha descrita em outros livros apocalípticos na Bíblia, que seria em Jerusalém, principalmente no livro de Zacarias. Para mim, é mais fácil entender pela raiz do hebraico. Megiddo vem de Gidud, ou seja, um local onde dois batalhões irão se encontrar. Ou seja, as forças do mal contra as forças do bem. As forças das trevas contra as forças da luz. E não seria este o significado de um local real, mas sim uma alusão a um encontro espiritual e a batalha final entre essas duas forças. Ou seja, Har Magiddo é o local espiritual onde haverá a luta entre o mal e o bem. E o bem finalmente derrotará o mal. Não esqueça de clicar em gostei, inscrever-se e apertar o sininho para receber as notificações. as forças do mal. Independente de ser ou não o local da batalha final, O fato é que Tere Megidô tem muito para nos ensinar sobre as civilizações da Antiguidade e a importância estratégica deste local, onde civilizações passaram por aqui. Conforme vocês podem ver aqui, por exemplo, o altar de sacrifício dos cananeus, este altar arredondado. Milênios se passaram e Tere Megidô continua em uma posição estratégica, em uma das principais estradas que ligam o país entre o Ocidente e o Oriente, entre Norte e Sul. A minha esperança é que esta jornada no dia de hoje tenha servido para mostrar um pouco mais do fundo histórico, geográfico e arqueológico das páginas da Bíblia. Nós vamos seguir adiante no programa Bíblia Viva, Tere Megidô.